Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desde já peço que você se inscreva e também atingir o sininho para não perder nenhuma notificação. E também me siga lá no LinkedIn, né, e vamos bater um papo das tempas que estou postando coisas novas lá. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco de cores, né, e a gente pegou uma dica aqui sobre utilizar uma tabela de cores, um background ali para você definir novas cores do Power BI, mas hoje vamos falar um pouco de pré-definições de estilo. Essa opção no visual, ela é muito usada para quando você tem o visual de tabela, né, por exemplo, e não está com muita cabeça ou falta de criatividade no momento, então ele pode te ajudar, ou seja, aqui já tem alguns estilos pré-definidos para você utilizar nas suas visualizações. Por exemplo, a gente tem a opção do mínimo, né, ou seja, quando eu clico no mínimo, ele dá um espaçamento maior entre as colunas aqui. Quando a gente utiliza o cabeçalho em negrito, o nome já é bem sugestivo, né, ele coloca em negrito aqui o cabeçalho. E aí também, em valores, você também pode mudar aqui as cores que você quer, caso esse preto ele não esteja te favorecendo a sua visualização, alternando linhas também, então aqui tanto o cabeçalho quanto a coluna de totals vão ficar em negrito e ele vai alterar, alternar aqui com sombriado mais escuro, né, com a branca e a posterior. No contraste, ao alternar linhas, você vai ter uma coisa bem mais agressiva, né, ou seja, ambos os cabeçalhos e o total estão em negrito e ele vai alternando em tonalidades mais escuras. Linhas que piscam, basicamente é uma tonalidade um pouco mais leve, né, então você tem aqui a cor de fundo, alternar, o de a tela da tela de fundo, então aqui a gente tem mais ou menos uma visualização como essa, né, dessa cor aqui 20% mais claro e você vai ter algo como um pouco mais escuro, né, então tá aqui um pouco nesse estilo de linhas que piscam. linha do cabeçalho e negrito que piscam, basicamente é, você tem o visual das linhas que piscam, só que o seu cabeçalho, ele pode ficar em negrito. E tem o espaço, né, o espaço ele é um pouco mais, anos 80, né, aqui no caso, aí a gente tem tanto o cabeçalho quanto a nossa colorida total e negrito, né, e tons mais escuros e o condensado, nós temos aqui é algo mais retraído, né, então tá aí um pouco da definição de estilos, né, e também temos a visualização, né, caso seja necessário, você pode colocar um título na sua visualização e aí eu vou colocar aqui um título que eu dei, que é sales volume, né, sales volume per region, né, e aí a gente pode também utilizar uma formatação condicional, caso eu queira, né, você pode clicar aqui e utilizar ali o campo, mas também pode utilizar os cabeçalhos com algum tipo, né, já pré-definido. Então aqui, por exemplo, eu vou mudar a cor para a Comic Sans, vou aumentar, vou centralizar aqui, ó, no alinhamento horizontal, a cor da tela de fundo, a gente pode deixar uma cor mais escurinha, ó, por exemplo, aqui, sales por region, cor do texto, por exemplo, pode ser em preta mesmo, mas eu posso colocar outra cor, se eu quiser, ó, um azul aqui escuro, por exemplo, né, então você tem essas utilizações. A quebra de texto, pessoal, basicamente é quando você tem um texto muito grande, um título muito grande, né, e ele já automaticamente vai quebrar o texto quando o espaço aqui for menor e não caber todo o título, né, então você pode utilizar isso. A gente também tem a opção de subtítulo, né, ou seja, você pode colocar, isso aqui é um visual até 2020, 2020 eu não lembro que tinha, então depois disso, posteriormente isso, o Power BI aciona e, cara, fica muito legal porque você pode explicar o que a sua visualização quer demonstrar ali, né. Depois disso, no subtítulo, você tem o divisor também, né, ou seja, trazer um algo mais sólido, tracejado. O divisor, basicamente, é essa bordinha, né, aqui no caso, ó, deixa eu aumentar, vocês vão ver aqui ela de forma maior. Então, esse aqui é o divisor, tá vendo? E o espaçamento você também pode aumentar, ou seja, cada vez mais distante. É, o máximo é 10, né, mas você pode utilizar aqui como espaçamento. Bom, posteriormente a isso também, é possível, né, dentro de predefinições, mas ele também pode dar uma alterada nas suas bordas, né, do seu, da sua visualização. Então, ó, eu pesquisei aqui borda, né, e ele já traz aqui pra gente. Então, você pode também, claro, utilizar bordas aqui na sua visualização, né, ou colocar uma borda bem mais espessa aqui, tá aí, né, ali dentro, né, e também aqui, por isso, de grátis, na borda você consegue ter esta visualização, ok? Bom, pessoal, também aqui dá pra você colocar inferior, esquerda e direita, por exemplo, pra trabalhar com esse tipo de recurso, né? Bom, então, a dica de hoje é essa, espero que possa te ajudar aí nas suas visualizações, espero que eu tenha explicado certinho, alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou responder posteriormente. Muito obrigado e fui.